Desvalorizou Hoje está arrependido, tá pedindo meu amor Já vi que não vale a pena, não implora que eu não dou Hoje está arrependido, tá pedindo meu amor Já vi que não vale a pena, não implora que eu não dou Olha a tua piriguete, abusou e riu de mim Moço foi decepção, já dei De você não dou a mim Dizia que me amava, mas não me deu valor Logo vi uma piriguete e me desvalorizou Dizia que me amava, mas não me deu valor Logo vi uma piriguete e me desvalorizou Está arrependido, tá pedindo meu amor Já vi que não vale a pena, não implora que eu não dou Hoje está arrependido, tá pedindo meu amor Já vi que não vale a pena, não implora que eu não dou Olha a tua piriguete, abusou e riu de mim Moço foi decepção, já dei De você não dou a mim Não implora que eu não dou a mim Não implora que eu não dou a minha piriguete, não implora que eu não dou a minha piriguete